Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Fred, mais uma vez, e hoje a gente vai trabalhar com o material do PET, volume 1, Língua Portuguesa, a segunda semana do material que foi adaptado aí para vocês. Lembrando que é importante que você, como a gente vai fazer uma atividade de leitura e interpretação textual, é importante que você coloque as suas observações. Eu vou apresentar alguns modelos de resposta, mas vamos tentar discutir o melhor possível o que pode ser dito a respeito do texto da Cecília Meireles, que foi proposto aí no material, mas eu não tenho intenção nenhuma de engessar as suas respostas às minhas respostas. É importante que você também exponha o seu ponto de vista o que você compreendeu a respeito do texto, tá certo? Então, pode ser que você tenha visto algo diferente do que eu vi. Você pode e tem o total direito de discordar da minha opinião, tudo bem? O que eu vou apresentar para vocês são modelos de resposta que vão auxiliar vocês a produzir a resposta de vocês, tá bom? Então, como eu sempre falo, é importante que você esteja com, de alguma forma, com o material em mãos, ou seja, acompanhando pelo smartphone, ou então, de alguma forma você conseguiu imprimir, você está com o material em mãos, impresso, para melhor acompanhar essa teleaula. A escolha é sua, ou pelo smartphone, ou o arquivo em PDF que foi enviado para você, ou então, o impresso no papel, mas é importante você acompanhar o material, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. Tema. Interpretação de textos e preposição. Eu coloquei aí, né, a preposição, mas nós vamos focar exatamente apenas na interpretação de textos, tá ok? Então, vamos lá. Olá, estudante, como está? Na semana 2 do PET 1 de 2021, você vai analisar um texto literário, observando, entre outras coisas, o uso da preposição. Lembre-se de que os conteúdos que serão abordados aqui podem ser encontrados com mais detalhes no PET volume 2, no PET 7, né, PET 7 do nono ano de 2020. Quem tiver a oportunidade de procurar por esse PET, tem ele na internet, depois eu posso até encaminhar um link para vocês na sala de vocês, tá bom? Lá do Conexão Escola. Então, vamos lá. Recapitulando. A preposição é uma classe de palavras que tem por objetivo estabelecer entre duas palavras e orações, relações de sentido e de dependência, tá certo? As preposições em língua portuguesa são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre e trás. Tudo bem? Continuando. Agora que já relembramos, vamos às atividades. Lembrando que aí a gente fez uma prévia, né, uma revisão do que que seriam essas preposições, mas a gente vai trabalhar melhor essas preposições em um material extra, tudo bem? Então, vamos lá. Agora que já relembramos, vamos às atividades. Atividade. Então, agora a gente vai para o texto que está aí no material de vocês. Então, vamos acompanhar aí a leitura. Número 1. Leia o texto e responda o que se pede. É claro que a gente só vai ter um exercício aqui para o pet, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Compensação. Cecília Meirelles. Hoje, eu queria apenas abrir um álbum antigo de fotografias, onde não houvesse gente de olhos duros e mãos aduncas. Aí, dá a ideia daquela mão distorcida, né? Mão, coisa antiga, velha. Então, é nesse sentido que ele usou essas expressões aí. Então, continuando. Onde umas boas senhoras pousassem no papel com delicadeza, não para sobreviverem eternamente, mas para mandarem em seu retrato as amigas com finas letras de sincera afeição. Um álbum onde aparecem uns bons velhos que não faziam negociatas, que não sabiam multiplicar dinheiro, que usavam roupas desajeitadas, sofriam de reumatismo, liam Virgílio e Horácio e não tinham medo de fantasmas no porão. Então, isso aí tem a ver com preconceito, né? Fantasmas no porão, aquelas coisas que estão lá bem no centro da pessoa, né? Que levam a ela, muitas vezes, essa coisa do fantasma, do sombrio, né? No porão, aquela coisa bem obscura da pessoa, né? Que leva a uma coisa negativa. Então, ela está fazendo alusão exatamente à libertação desses fantasmas, né? Você se livrar deles, né? Então, deixar isso para lá, né? Deixar de preconceito, né? Deixar de futilidades, esse tipo de coisa, né? As coisas antigas que não levam a pessoa a nada. Mais ou menos essa que é a ideia. De libertação, né? O tema geral é aquela pessoa livre, né? Livre como o vento. Vocês vão ver no final do texto. Tudo bem? De lá de dentro de seus retratos, essas senhoras estariam dizendo, meus filhos, nada disso vale a pena. E saberíamos que falavam de parentes sófregos, ávidos de partilhas, uns querendo herdar as terras do morro, outros a mata, outros a várzea, todos vivendo já do testamento, antes mesmo da extrema unção. Então, aquela coisa do apego, do bem material, né? A extrema unção aí faz alusão a um sacramento da igreja, né? Que a pessoa mal morreu, não morreu ainda, nem recebeu a extrema unção. As pessoas já estão falando em partilha, né? Então, está falando exatamente do importar-se com o outro, né? De que as pessoas só pensam no material. Então, você nem espera o outro morrer, já está fazendo a partilha dos bens dele. Então, é mais ou menos essa crítica que ela está fazendo. Tudo bem? Hoje, eu queria ficar folheando este álbum onde não desejaria encontrar aqueles herdeiros. Então, pessoas mesquinhas, né? Que são apegadas e não respeitam nem o momento da morte da pessoa, né? A pessoa, às vezes, nem morreu ainda. Eles já estão querendo dividir os bens dele, né? Estão pensando só no bem material e não no ser humano. Hoje, eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras. Ou seja, a ideia de sair do senso comum, né? Um livro que me levasse por essas solidões da natureza. Sem vozes humanas, sem discursos, sem boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Aquelas coisas... As convenções humanas, né? Ela quer se livrar disso, né? Como que você tem que se portar, como que você tem que agir em determinada situação. Então, às vezes, quando você fala de mentira, né? Você está vivendo uma vida falsa. Você está agindo não como você é realmente, né? Você está vivendo de aparências, né? Ela não quer isso. Ela quer o simples, o natural. Quando ela usa aí bichos, plantas, pedras, né? Ela está falando da coisa natural, né? Da natureza como uma coisa espontânea e real. Tá certo? Hoje, eu queria apenas ver a flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento à morte. Ou seja, ela está falando da simplicidade da vida, né? Muito breve. Sem borboleta, nem abelha de perneio. Uma existência total no seu mistério. Então, a existência total, do ponto de vista dela, está na simplicidade da vida, nas coisas simples, né? No seu mistério. E antes da flor, não sei. Esta ignorância humana, este silêncio do universo, a sabedoria, hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade, de ser e deixar de ser. Então, a nuvem, ela vai para onde o vento sopra, né? Então, ela está falando aí de liberdade, né? De libertação. Livremente, olha aí, a palavra livremente, está remetendo exatamente à liberdade, né? Sem interesse próprio, confiante, à mercê da vida, sem nenhum sonho de durarem um pouco mais, de ficarem no céu até o ano de 2100. Continua falando das nuvens, né? De terem emprego público, férias, abono de Natal, montepio, prêmio de loteria, discurso à beira do túmulo, nome em placa de rua, busto no jardim, ó nuvens prodigiosas, criaturas efêmeras, efêmeras, que estáis tão alto e não pretendês nada, e sois capazes de obscurecer o sol e de fazer frutificar a terra, e não tendes vaidade nenhuma, nem apego a esses casos. Então, olha só, na simplicidade da vida da nuvem, ela tem a capacidade de obscurecer o sol, né? Então, nessas nuances da vida, na simplicidade, né? Então, ela está reforçando exatamente essa coisa da simplicidade, do desapego à moral, né? Sem nenhum sonho de durarem um pouco mais, de ficarem no céu até o ano de 2100. Então, a gente ter perspectivas simples, né? A gente fica ali até o infinito, né? Sem preocupações, né? A ideia é essa, você ter uma vida sem preocupações. Hoje, eu quereria andar lá em cima, nas nuvens, com as nuvens, pelas nuvens, para as nuvens. Ou seja, ela queria ter uma vida sem preocupações, uma vida simples. Tá ok? Hoje, eu quereria estar no deserto amarelo, sem beduíno, camelo ou rebanho de cabra. Ou seja, sem compromisso nenhum. O beduíno é aquela pessoa que é nômade, que vive no deserto, né? Ou seja, ela não queria ninguém lá, né? Ela queria nem camelo, nem rebanho. O beduíno, ele cuida da... Ele é o pastor que cuida do seu rebanho, né? O camelo, o rebanho de cabras. Ela não queria compromisso nenhum, né? Ela não queria nenhuma responsabilidade, vamos falar assim. Ela queria uma vida simples, né? No puro deserto amarelo, onde só reina o vento grandioso que leva tudo, que não precisa nem de água, nem de areia, nem de flor, nem de pedra, nem de gente. O vento solitário que vai para longe de mãos vazias, né? Então, mais uma vez, essas mãos vazias aí, eu acho que está relacionado ao desapego, né? Das coisas materiais, né? E o vento também da ideia de liberdade, né? Então, hoje, eu queria ser esse vento. Então, mais uma vez, ela faz uma alusão à liberdade, né? À livre escolha, sem nenhum tipo de... de importância às coisas humanas, né? Fúteis, né? Às convenções humanas, né? De como você tem que se portar, que você, às vezes, tem que deixar de ser você mesmo, né? Você tem que agir com falsidade para cumprir alguma regra de etiqueta, esse tipo de coisa. Quando ela fala lá dos velhos vestindo de forma desarrumada, é sem esse compromisso das roupas, né? De como você tem que se portar, que roupa você tem que vestir. Então, ela está falando de você não ter esse tipo de preocupações, né? Ou seja, de você ser livre, de você ser livre como o vento. Você é capaz de fazer as suas escolhas, né? Então, é nesse sentido aí, tá bom, pessoal? Espero que, ó, eu estou apresentando para vocês o meu ponto de vista. quer dizer que se vocês discordam do que eu estou falando, vocês têm total liberdade, inclusive, de colocar aí nas respostas de vocês. Se vocês não concordam com o que eu estou falando, se vocês estão enxergando uma outra coisa, vocês têm total liberdade de colocar aí no papel o que vocês estão vendo, o que vocês estão enxergando. Tudo bem? Então, vamos lá. Atividade, né? Identifique e escreva o tema principal, que é tratado no texto. Justifique com alguma parte do texto. Então, pessoal, eu vou dar algumas opções aí de resposta para vocês com trechos do texto, mas vocês vão ver que tudo gira em torno de quê? Da liberdade, né? É o tema central de você ser livre, de você ter uma vida simples, mas você estar livre para fazer as suas escolhas, né? Você não está preso a nenhuma forma de moralismo ou etiqueta. Você está livre para ser você mesmo. Nesse sentido é o tema, né? Então, é liberdade, simplicidade e ser você mesmo. Você ser uma pessoa autêntica. Tudo bem? Então, vamos aí para as respostas. O tema gira em torno da liberdade frente ao senso comum. A intenção da voz que ressoa pelo texto é a de autenticidade. Ela não quer se enquadrar em nenhum, em nenhum, né? Desculpa, em nenhum dos estereótipos de outras pessoas. Hoje, eu queria apenas abrir um álbum antigo de fotografias, onde não houvesse gente de olhos duros e mãos aduncas. Pela negação expressa no trecho, há a demonstração figurativa do álbum antigo e pessoas de olhos duros e mãos curvadas ou deformadas. Ou seja, ela não quer ver o estereótipo do indivíduo conservador, aquela pessoa que age de acordo com as convenções humanas. Ela não quer isso. Ela não quer ver esse tipo de pessoa, né? Na verdade, vocês vão ver que ela também não quer ser esse tipo de pessoa. Tá ok? Então, aí, ó. Continuando lá. No começo, você pode ver, ó. O tema gira em torno da liberdade e ao senso comum. A intenção da voz que ressoa pelo texto é a de autenticidade. Ela não quer se enquadrar em nenhum dos estereótipos de outras pessoas. Então, dentro dessa observação que eu fiz, a gente vê o segundo trecho aí, ó. Um álbum onde aparecem uns bons velhos que não faziam negociatas, que não sabiam multiplicar dinheiro, que usavam roupas desajeitadas, sofriam de reumatismo, liam Virgílio e Horácio e não tinham medo de fantasmas do porão. Aí, a observação, né? Nesse segundo trecho, há a revelação do desejo da libertação com a leitura de autores clássicos como Virgílio e Horácio, assim como a alusão do medo de fantasmas no porão. refere-se a pessoas que não se apegam a moralismos ou futilidades e pode até se relacionar a pessoas sem preconceito, né? Então, a pessoa conservadora, aquela pessoa que é acomodada com aquela situação que ela está, né? Então, você fica preso quando você está acomodado, você é uma pessoa que ele fala, e conservadora, ela não gosta de mudança, né? Mudança, muitas das vezes, é dolorosa, mas a mudança traz liberdade. Muitas das vezes, a gente quer ficar na... ser conservador, ou seja, ficar ali naquele canto, né? Sem ler nada revolucionário, nada diferente, fazer sempre o mesmo, né? Então, é essa crítica que ela está fazendo quando ela fala dessa fotografia antiga, né? De fantasmas do porão, pessoa que é cheia de preconceito, cheia de futilidade. Então, é exatamente isso, né? Que, às vezes, as convenções humanas, elas são muito complexas, né? Como que você tem que agir, como que você tem que se portar, né? E isso é exatamente o que ela está renegando. Ela não quer essa complexidade, ela quer uma vida simples, né? Então, é mais ou menos isso. Aí, o terceiro trecho, né? Você vai ver, o vento solitário, é o final, como ela fecha o texto, que dá exatamente essa ideia de simplicidade e de liberdade, né? Ela faz também uma referência às nuvens, né? Que a nuvem, na sua simplicidade, de ser empurrada de onde o vento sopra, ela ainda consegue ofuscar o sol, né? Mesmo tendo a simplicidade dela, né? Como nuvem. Então, aí a gente tem o encerramento do texto, né? O vento solitário que vai para longe de mãos vazias, hoje, eu queria ser esse vento. Nesses dois trechos finais, nada melhor do que relacionar a vontade de ser como o vento do que com a sensação de liberdade. Então, o vento dá a sensação de liberdade. Ela quer ser livre como o vento, né? De decidir voar pelo deserto com a liberdade de um vento. Então, seria mais ou menos isso aí, pessoal. Então, lembrando, esses são modelos de resposta que a gente pode ter. Dentro disso que eu estou apresentando para você, você pode criar a sua resposta. Ah, professor, eu achei um outro trecho mais interessante que tem a ver com esse tema. Ah, professor, eu não vi esse tema aí que você está falando. Se você pegar um trecho do texto e colocar o seu ponto de vista, aí você vai estar reforçando o seu ponto de vista que pode ser diferente do meu. Tudo bem? Esses trechos que eu coloquei aí, eu apresentei eles simplesmente para ilustrar, para servir de modelo, para ver como que você pode seguir, como que pode ser a sua opção de resposta. Tudo bem? Pessoal, é um material bem curtinho, né? Mas eu espero, sinceramente, que tenha auxiliado vocês, tá bom? Que tenha tirado dúvidas a respeito da linguagem, do texto, linguagem literária, né? Muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade quanto à forma da linguagem, do texto literário, mas dentro de tudo isso que a gente pôde observar, vocês viram as conclusões que a gente pode chegar, né? Então, pessoal, eu espero que o objetivo dessa teleaula esteja sendo alcançado, né? Que auxiliar vocês na confecção aí do material do patch de vocês, tá bom? Eu continuo frisando, a pandemia está muito longe de acabar, então vocês têm que se cuidar, se proteger, porque eles sempre falam usar máscara se você tiver que sair de casa, lavar as mãos, né? Sempre com água ou sabão ou então álcool em gel e evitar aglomerações, tudo bem? A gente quer sair com logo dessa pandemia, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, tá bom? Proteger quem a gente ama, né? muitas das vezes a gente tem que abrir mão das nossas vontades pra proteger quem a gente ama, tá bom? Então, um grande abraço pra vocês, vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula. teleaula. Teleaula.